E vem com o Zé Vagueiro Vai, eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar E vem dançar comigo agora, vem gatinha, vem mexer Jogos, solinho e rosé, que eu quero ver você Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, vou botar Eu vou botar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Que eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Que eu vou botar, vou botar meu passarinho E vem dançar comigo agora, vem gatinha, vem mexer Jogos, solinho e rosé, que eu tô pisando pra você querer E vem dançar comigo agora, vem gatinha, vem mexer Olha o solinho e rosé, que eu quero ver você Eu vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Que eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Que vou, que vou, que vou botar meu passarinho pra roubar Eu vou botar, vou botar meu passarinho Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra roubar Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra roubar Eu vou botar, vou botar E vem coisa vaqueiro O original, o original, o original